Há várias formas de descobrir Lisboa, seja num passeio de carro ou a pé. Há monumentos únicos, casas e ruas para contemplar. Mas como todas as cidades, esta tem também um lado mais obscuro. É esse o desafio que a holandesa Elma Heerling se propõe aos portugueses e estrangeiros que a acompanham à descoberta dos grafitis que povoam Lisboa. Então, eu descobriu todos os nomes. Eu pesquisiai na internet e encontrei uma página de Facebook. Então, eu aprendi muito sobre os portugueses artes. E assim também descobriu alguns dos maiores nomes. E neste tour é uma mistura de internacionales artes e algumas locais artes. Então, eu comecei em Bairro Alto e há muitos artes internacionais, como C250, ele é de Paris. E então eu passei para a parte da Glória, e aí você tem a arte de urban artes galerão. Então, você tem grandes artes como Pedro Batista, Pantonio, grandes nomes. E depois eu passei para o Parque Maillere, e isso é principalmente pintado por um grupo de velhos amigos. Quando chegou a Portugal, dava grandes passeios pela capital e descobriu a arte de rua que a cidade tem para oferecer. Começou também a trabalhar em hostels e fazia com os hóspedes pequenas viagens a pé pela arte urbana lisboeta. Um dia criou uma página no Facebook e resolveu alargar esses passeios a todos os interessados. Foi assim que nasceu oficialmente o Street Art Graffiti Tour. Eu tenho minhas conversas sobre Histórias dos Estados Unidos e Europa, e a diferença entre os Estados Unidos e Portugal, da minha experiência. Mas eu também falo sobre cultura diversidade, post-colonial temas. Mas isso também depende dos meus visitantes. Então, se alguém goste de falar sobre a fésão, nós temos que falar sobre a fésão e sobre a relação com a street art e a graffiti. Então, é realmente depende dos meus visitantes também. E eu também mostro a gente o grande contraste entre, um lado, muito rique pessoas, com grande casas e uma bonita fashion, e um outro lado, pessoas que vivem na rua. Eu não julgo ninguém, mas eu só quero mostrar o contraste. Nos Estados Unidos, o contraste é menos forte. Eu acho que isso é por causa do nosso sistema social e segurança, que funciona um pouco diferente. E a primeira vez que eu cheguei em Lisboa, às vezes eu estava realmente em choque, por causa das pessoas sem casas e das pessoas que vivem na rua. E isso me fez pensar sobre a situação em Portugal. Mais do que um passeio pela arte urbana de Lisboa, esta é também uma viagem à forma como esta jovem holandesa vê a cidade e os portugueses. E aí Música